O agro tá com o Bolsonaro, o Lula pode elogiar o MST, ele pode ir com um boné do MST, ele pode botar uma camisa do MST. O agro está com o Bolsonaro, por que o Lula vai querer agradar o agro se não tá com ele? Agora, ele fala de aborto, mas os católicos, 50% votam nele. Eu não sei, mas eu acho que a igreja católica no Brasil é tão fraca. Assim, com todo respeito a vocês aí que são católicos... Eu era pra ser católico, não sou porque a igreja é fraca. Não, eu não sei. Esse é um outro debate, Heitor. Depois a gente se aprofunda nessa sua leitura. Eu não sei, eu sinto a igreja católica aqui no Brasil perdendo muito terreno, sabe? Ela tá perdendo terreno pros evangélicos, ela não se afirma com vigor nas suas questões doutrinárias. Isso é uma impressão minha, eu não sou nem cristão, não gosto de ficar... Não, mas o que aconteceu foi... Pitaco na religião dos outros, mas... A igreja católica demorou pra reagir ao fenômeno dos evangélicos, que era uma igreja... E tá reagindo agora? Agora tem a renovação carismática que traz um tipo de... Mas já tinha, desde quando era criança tinha esse tal. Não, mas ela se fortaleceu como uma resposta, porque as missas tradicionais, elas são... É difícil você levar um jovem e ele se encantar por uma missa tradicional. Eu gosto, mas eu sei que eu sou exceção. Agora, quando você tem uma música mais participativa, isso de alguma forma estimula o jovem a participar. Ela tem, enfim, várias iniciativas nesse respeito. Só que as igrejas evangélicas foram muito mais eficientes em vender a cura inexistente para a doença que aflige a população. E a população, em grande medida, ela quer ser enganada. Ela procura um... Muitas vezes, não estou generalizando, obviamente, mas você tem nesse crescimento das igrejas evangélicas uma transação ali de carências e necessidades versus esperança e soluções que a igreja evangélica oferece. E isso fez com que elas crescessem. E a igreja católica não soube reagir a isso. É, e eu falo assim, mesmo em pautas do interesse da igreja, com pautas morais e tal, eu vejo a reação dos protestantes, dos evangélicos, e dos protestantes em geral, muito mais vigorosa do que a dos católicos. Os católicos têm vários grupos quanto ao aborto. Eles, enfim, se articulam. Isso existe, não estou dizendo que não existe. Mas eu sinto que os evangélicos têm mais força. Os evangélicos, por exemplo, têm uma bancada. É, né? Então, a bancada da Bíblia, a bancada dos evangélicos, você tem um partido, o republicano, o antigo PRB, é da igreja universal. Você tem o PSC que tem um monte de evangélicos. Os evangélicos, eles se organizam dessa maneira. E eu não sinto isso com os católicos. Católicos, você vê um deputado ou outro que é um católico, todas as coisas assim. É que ele não é católico, ele quer o voto dos católicos. É, pois é. Ele não é o representante da igreja, como é no caso dos evangélicos de Macedo, Malafaia, etc. Mas o que acontece? A igreja tem uma presença política muito dispersa. Isso fica muito... Em algumas figuras representantes importantes da igreja católica, mas não é feito com uma unidade. Não tem uma liderança central que estabelece qual é a estratégia. É, essencialmente, padres que conquistam algum espaço e que simpatizam com uma causa. E isso não dá essa força que a igreja evangélica tem, porque ali é um comando único, de fato. Um like carinhoso. Mas nada disso de cobrar. Não é uma cobrança. É um pedido delicado. Não é um pedido. Não é um pedido. Então, vamos lá.